Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é sábado, dia 4 de junho. Oremos, concedem-nos, Deus Todo-Amoroso, conservar sempre em nossa vida, em nossas ações, a alegria das festas pascais, que estamos para encerrar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu, aquele discípulo perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da Palavra Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, o evangelista João evoca a figura carismática do discípulo amado. Jesus fala em permanência. O discípulo amado permanece em Jesus porque o ama verdadeiramente. Quem permanece em Jesus vive por seu amor. A morte é passageira. Não tenha a última palavra, pois seu grilhão foi destruído pela força do amor de Cristo, Senhor. Assim como o Pai amou o Filho e o ressuscitou, também o Filho ressuscita todos que o amam. Permanecer em Cristo é a condição para participar plenamente do mistério e da vida divina. Ainda que sejamos visitados pela morte, o Senhor nos dará a vida que permanece pela eternidade. Que nós possamos pedir por todos os ministros ordenados para que permaneçam em Cristo, guiem seu rebanho com coragem e perseverança. Rezemos também pelo Papa Francisco para que tenha saúde e paz e conduza a igreja com sabedoria e receba a recompensa por seu amor celoso. Também para que sejamos caridosos para com os mais pobres e necessitados, os enfermos, para que não se desesperem em seus sofrimentos, mas que esperando em Cristo alcancem a salvação do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, a bênção irlandesa para você. Que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe em teu rosto sem ferir-te e as chuvas caiam serenas em teus campos e até que eu de novo te veja, Deus te guarde cada dia na palma de sua mão. Amém. Que dessa bênção de Deus toda morou sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Amém.